Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest, MGCR11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta para nós, você tem esse fundo imobiliário? Você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe de qual setor ele é? Já já a gente vai saber mais a respeito desse fundo. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, like, comentário e compartilhamento, é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 1.770 inscritos e almejamos alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Temos a opção seja membro. Torne-se um membro do canal e nos ajude no crescimento e evolução do canal. Pretendemos que o canal tenha um microfone de qualidade, que a gente possa abrir a câmera. Então tudo isso vai ser muito importante se vocês nos ajudarem por meio dos membros. E em contrapartida, vocês vão ter benefícios exclusivos para quem se tornar membro. Por curiosidade, clique no botão seja membro e você vai ver que o membro inicial é um valor bem irrisório. Acredito que para você não vai custar nada, mas para a gente vai fazer uma grande diferença. Um dos benefícios do membro, por exemplo, ele vai ter prioridade quando alguém me pedir um vídeo. Ultimamente eu tenho recebido muitos pedidos de vídeo e como eu voltei a fazer ações, eu também tenho recebido muitos pedidos. Então eu vou dar sempre preferência para os membros, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. O canal está crescendo muito e eu espero que ele cresça cada vez mais e nem sempre eu vou conseguir atender todos vocês. Tem diversos benefícios, esse é um deles. Enfim, isso foi um pedido do Luiz Gomes e ele nos disse, poderia fazer uma análise atual do MGCR? Desde já agradeço e um abraço a todos. Está aqui a análise e hoje eu vou falar a respeito desse fundo. Vamos lá. Esse fundo é do setor de recebíveis imobiliários, é um fundo de papel. Aqui não consta a data que ele foi lançado, mas é um fundo recente na Bolsa, foi lançado na base de R$100. Tem como a gestora Mogno Capital, que eu reputo ser uma das melhores gestoras do mercado, apesar de ser uma gestora nova. Pelo que eu ouvi do seu relatório gerencial, é um relatório bem transparente, bem transparente mesmo. Eu gostei bastante do relatório deles. O mandato deles é de títulos e valores imobiliários e aqui é um ponto, já o primeiro ponto de atenção. Por enquanto, é um fundo que está com baixa liquidez. Pelo menos baseado aqui no site, é um fundo que tem apenas R$78 mil de liquidez diária. Ora, para nós, pequenos investidores, que for movimentar pouco valor, esse valor aqui não nos trará problemas. Agora, para quem for movimentar acima de R$10 mil, R$15 mil por dia, pode ser que enfrente dificuldades para entrar ou sair desse fundo. Então, esse é um ponto de atenção que tem que se ter. Os usuários do site ainda não deram nota para esse fundo, ele não tem repreciação no IFIX e conta atualmente com R$1 milhão e quatrocentas mil cotas. Em relação ao valor de mercado, é um fundo que está sendo negociado com desconto e, em razão disso, pode ser uma oportunidade. Eu já adianto o seguinte, é um fundo High Grade. O que isso significa? É um fundo com crédito mais seguro que ele toma. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que são créditos mais seguros. Então, por ser High Grade, eu reputo os números que eu vi, que eu sempre tento estudar um pouquinho antes o fundo, tá? Então, pelos números que eu vi, eu reputo ser um bom fundo, sim. Então, você está tendo a oportunidade de comprar um fundo com desconto. O seu PVP atualmente é 0,91, ou seja, 9% de desconto. O que isso significa? É um fundo ainda pequeno, um fundo que tem R$135 milhões de patrimônio, só que o mercado está aceitando pagar apenas R$122 milhões. Então, é como se você estivesse tendo agora a oportunidade de comprar uma nota de R$100 por R$91. Então, o valor de mercado atual do fundo é R$94 e o mercado está aceitando pagar apenas R$86. Tendo o mês 8 como referência, é um fundo que conta com apenas 2 mil cotistas também. Então, tem número baixo de liquidez, poucos cotistas ainda, mas à medida que o fundo for caindo na graça do público, vai melhorando a sua liquidez aí, isso vai sendo positivo para o fundo. Vamos à frente. Como a gente viu, o fundo foi lançado na base de R$100, baseado aqui no site, o histórico aqui eu puxo dos últimos 5 anos, mas a gente vê que ele puxou o histórico aqui apenas de novembro de 2020, que é provavelmente quando o fundo começou a ser negociado em Bolsa. Apesar de recente, é um fundo que já passou por 3 subscrições e na última ele tentou captar ali R$200 milhões. Isso ocorreu no início do ano, em março desse corrente ano. É um fundo que foi lançado depois de março de 2020 e final de 2019, ele já passou por esse momento turbulento. Depois de abril, março, abril, o fundo vinha performando aqui até acima do seu VP aqui, acima dos R$100, algo próximo R$105, R$107 e ele teve uma queda expressiva em junho e de lá para cá ele não conseguiu se recuperar. Ele até esboçou a recuperação, contudo ele vem com tendência de queda. Desde junho, julho vem com tendência de queda. Então, novamente, para quem quer se expor ao setor de papéis, mas não quer correr risco em fundos muito agressivos, por quê? O Iridium, o Ektari, o Deva, o Versailles e muitos outros fundos de papel que pagam muito, eles têm muito risco ali inerentes a ele. Então, esse fundo ele paga menos, que a gente vai ver agora na próxima aba e vai ver também dentro do relatório gerencial. Contudo, é um fundo que é bem mais seguro do que esses high yield. Então, se você não quiser correr tanto risco, esse pode ser uma oportunidade aí. Lembrando também que aqui no canal a gente não faz indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu trago o meu ponto de vista, mostro os pontos fortes e os pontos fracos de fundos que eu tenho ou não e aí eu até ponho o meu ponto de vista, mas em nenhum momento isso é uma indicação de compra, venda ou manutenção. Vamos à frente, vamos lá. Aqui a gente observa o seguinte, pelo histórico, o fundo ainda não tem um ano de entrega. Então, quando ele foi lançado, ele entregou aqui R$0,14, de lá para cá, deu uma boa melhorada, R$0,66, R$0,64 e ele chegou a ter uma explosão aqui, R$0,90, R$0,95 e teve uma queda de lá para cá, R$0,90, R$0,70, R$0,78, R$0,80. Então, essa queda aqui pode ter ocasionado a queda nas cotas do fundo, porque o mercado é muito imediatista, o mercado quer resultado. Então, enfim, quando o fundo estava entregando R$0,90 e ele estava sendo negociado ao seu VP, isso representava R$0,9 e aí o fundo no outro mês cai para R$0,70. O mercado pode ver que aos poucos começou a derrubar a cota, até o ponto seguinte, o fundo até melhorou a entrega para R$0,80 e o mercado derrubou a cota para R$0,89, para que ele ficasse próximo dos mesmos 0,90%. Então, é um fundo que, se a gente for olhar bem, tem fundos no mercado aí que, em tese, eram para ser high yield, era para ser fundo de altíssimo desempenho, que tem entrega o que esse fundo aqui, que é um fundo high grade, está entregando. Então, assim, novamente, pela segurança que esse fundo desempenha, eu reputo ser uma excelente entrega que ele tem feito ultimamente, tá? Então, vamos lá, R$0,80 representou 0,93%. É um fundo que ainda não tem um ano de entrega e já está com um acumulado de 9% aí nos últimos 12 meses. Isso, para mim, é um ponto muito positivo para um fundo, novamente, que eu vou sempre ficar batendo a tecla da segurança do fundo. Vamos à frente. Aqui, a gente já está dentro do relatório gerencial e, de tudo que eu trago, eu sempre tenho insistido nos vídeos. Essa parte inicial aqui, nota do gestor, comentário do gestor, aqui, às vezes, eu faço de forma resumida. Mas, se você se interessou pelo fundo, é seu dever, é seu papel estudar e ler com atenção, tá? É o seu dever. Então, aqui, ele vem falar, por exemplo, um CRI que ele comprou. Ele comprou aqui, aí ele vem falar até da operação. A operação de Atom é uma operação de financiamento do projeto de geração distribuída de energia solar. Ele comprou, ele financiou esse CRI aqui. Aí, ele fala, o papel foi adquirido pelo fundo com deságio, sendo sua taxa efetiva IPCA mais 7. Ou seja, ele está tendo mais que isso, porque ele comprou mais barato. E, aqui, ele fala o seguinte, ó. Ele vendeu o KNCR para comprar Iridium lá dentro do momento de subscrição. Então, tudo isso está aqui explicado, ó. Aí, ele fala, as obras do CRI grafiza. Então, assim, são dívidas que esse fundo está financiando. Está tudo aqui explicado aqui. Continuando, a carteira de CRI, isso aqui a gente vai ver lá dentro, mas aqui é o resumo. Então, os CRI fecharam com 19 operações. E os FIIs fecharam com 13 fundos aí que ele investe. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui, ele fala novamente aqui sobre Iridium. O Iridium aumentamos a exposição ao fundo, que devido ao preço de emissão, permite um ganho de capital tático. Então, o que acontece? Ele vendeu aquele fundo lá e vai comprar o Iridium, provavelmente próximo ali do VP. E aí, o Iridium é um fundo que facilmente é negociado acima do VP. Então, para o fundo, no movimento desse aqui, ele conseguiu oferecer 5%, 10%, 15%, a gente nota o seguinte. Em dividendos, o fundo distribuiu 9%. E a pessoa, assim, em um mês, dois meses, três meses, ele conseguiu oferecer ali 12% em três meses. Então, note que ele vai entregar em três meses, mais o que ele entregou agora em nove meses, dez meses. Então, entende a estratégia do fundo? Um ponto muito positivo aí. Vamos à frente aqui. Ele continua. Em torno de 18% da carteira de recebíveis possui carência de amortização. Portanto, a inflação acumulada no fundo é liberada progressivamente à medida que os períodos de carência são encerrados. Vamos à frente. Vamos lá. Aqui é outro ponto da gestora, que aí sim eu reputo que eu tenho um respeito muito grande pela Mogno. Por quê? Eles são muito transparentes, são muito corretos. Diversas e diversas vezes eles já vieram a público e disseram que eles não vão fazer emissão, subscrição abaixo do VP. Então, eles perdem às vezes oportunidade, mas não machucam o fundo. E olha a transparência deles, tá? Eu fiquei olhando aqui e não estava entendendo essa barra de cá. Porque se a gente observar bem, o ativo que ele tem maior exposição é o Vitacom com 8,89%. Só que, aí depois que eu fui entender, note que ele tem 3 CRIs aqui para Oba, Hortifruti. 3 CRIs. 4,5, 4,2 e 2,55 do PL. Quando você soma esses três, você vai observar que aqui chegou ao patamar de 11,25% do fundo. Então, se ele fosse um fundo que não tivesse toda a sua transparência ou não tivesse trazendo o conteúdo, as suas informações de forma meio, né? Para o investidor iniciante, teria grande chance de ele não perceber observando apenas pela carteira de CRI. Então, o que que ele faz? Ele já pega e traz o acumulado, ó. Então, no total aqui, ele tem 74% em CRIs. Se a gente for ver bem as compras, ele não tem nada que extrapola 10%. Contudo, o Oba aqui está perfazendo, ó. 11,25. Celina, 10. Vitacom, 8,89. Tanto que bate aqui com 8,89. Então, aqui é um ponto de atenção, é um cuidado que tem que ter com o Oba aqui, ó. Porque ele está extrapolando o limite que eu acho saudável de 10%. Mas, ainda assim, não é algo muito acima dos 10%. Então, é um limite aceitável aí. Então, ponto para a gestora pela sua transparência. Como a gente já havia dito aqui, como eu já tinha antecipado para vocês, ele é um fundo, aqui ó, high grade. Ou seja, ele não é agressivo nas dívidas que ele toma, que ele empresta. Então, as taxas, ó, IPCA mais 5, IPCA mais 3, IPCA mais 6. Note que não são IPCAs muito altos. Ainda assim, ele conseguiu algumas, algumas situações bacanas, ó. IPCA mais 8, IPCA mais 8, IPCA mais 10. E aí, tem CDIs também, ó. CDI mais 1,7, que é um relativamente baixo, ó. Vários IPCAs, IPCA mais 8, mas a maioria IPCA mais 6. CDI mais 3, CDI mais 3. E aqui, eu já vou antecipar isso e a gente vai ver mais à frente ali, tá? O que é a questão dos fundos high yield? Eles financiam, investem muito em loteamento e multipropriedade, que são setores em tese mais arriscados. Aqui você vai ver que esse fundo é considerado high grade, por quê? Olha, ele investe em setor residencial, hospitalar, de energia, hotelaria, varejo, logístico, ou seja, são setores, pessoal, setor corporativo, que isso vai trazer menos risco para o fundo. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa o seguinte, dos seus CRIs, 91% estão atrelados à IPCA e apenas 8% está atrelado à CDI. Continuando, a gente vê o seguinte, aqui ele traz os ratings dos CRIs, ou seja, as dívidas AAA, AA-, AA-, ou seja, até aqui são dívidas aqui, ó, tudo isso aqui, essa parte inteira até aqui, ó, tudo isso aqui são dívidas de altíssima qualidade, mais um ponto para o fundo ter pouco risco. E ainda assim, o que tem mais risco um pouquinho são dívidas BB e BB, que ainda assim não são dívidas muito arriscadas. Então você vai ver que pelo rating são dívidas de altíssima qualidade. Vamos à frente também, ó, o que eu já havia antecipado lá atrás, olha os segmentos, shopping, 28% em residencial, que não é loteamento e multipropriedade, não dá para a gente ter certeza, né? Mas com certeza não é multipropriedade, ó, varejo, logístico, hotelaria, hospitalar, energia. Então são diversos segmentos que têm menos risco. Além disso, ó, 74% está alocado em CRIs, ele tem ali 24%, quase 25% em FIIs e uma pequena parcela de 0,48, 0,5% em caixa. Vamos à frente. Os indexadores do fundo. A média é IPCA mais 6,4 e a média também é CDI mais 2,86. Continuando também, o LTV do fundo. LTV é low to value. Como, como, o rating dessas dívidas é um rating muito alto, você vai ver que os LTVs médios da carteira é um LTV alto. Mas, o que que isso quer dizer? O que é seguro de LTV é que ele orbite aqui, ó, no máximo até 50%. O que que isso significa? Um LTV de 50, eu vou falar de 30 e 50 para explicar para vocês. Então, se o LTV aqui é 30, significa que ele vai ter, a cada 30 reais emprestado, ele tem 100 de garantias. Isso significa um LTV de 30. Então, um LTV de 50, a cada 50 reais emprestado, ele tem 100 de garantia. Isso é um LTV de 50. Então, você vai observar que a maioria da dívida, ela orbita acima aqui, entre 50 e 70, 70 e 80, 80. É um LTV baixo. Ou seja, um LTV de 70, a cada 70 reais de dívida, ele vai ter só 100 por trás. Contudo, pessoal, são crises de altíssima qualidade, novamente. São setores que dificilmente vai trazer problema para o fundo. Por isso que o LTV é um pouco menor. As garantias são menores. Quando você vê um LTV com garantia muito alta, e isso é porque a dívida é muito arriscada. É por isso que vai se pegando mais garantia. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e olha com calma aqui. Se você não entendeu alguma coisa, pode deixar nos comentários que a gente tenta melhorar. Ele também traz o duration. Então, o duration do IPCA é mais ou menos 4,8 anos e do CDI mais ou menos 3,6 anos. Como é uma dívida de altíssima qualidade, eu não vejo problema ele extrapolar o limite de mais ou menos 3, 4 anos, que seria um limite saudável. Como é muito seguro, então, não vejo problema ele ser um duration mais longo. Vamos à frente. Aqui a gente vê as taxas do fundo. O fundo cobra 0,70 de gestão e mais 0,20 de administração e não tem taxa de performance. E aí, aqui a gente vai ver na prática de onde que forma o resultado do fundo. Então, assim, a gente nunca está satisfeito com... sempre tem situações a melhorar, né? Então, assim, é muito completo, muito detalhado, muito melhor do que muitos fundos que a gente vê por aí. Só que o que falta aqui para mim, por exemplo? Para mim, seria interessante que ele trouxesse o quanto ele tem de reserva acumulada. Seria interessante aqui ele ter também. Ele trouxe os últimos seis meses, que é algo muito positivo, mas, para mim, deveria trazer aqui o total acumulado aqui do semestre ou do ano e também essa reserva acumulada aqui total. Que aí dá para você ter noção se o fundo tem reserva acumulada e se vai distribuir ou não, tá? Mas, enfim. Como que ele recebeu o total que ele recebeu aqui, ó? Em agosto, o fundo recebeu um total de 1.163.000. O que que fez esse total aí? R$889.000 veio de CRIs e R$254.000 veio de FIIs. E ele detalha um por um. Por isso que eu digo, é um fundo bem detalhista, ó. Correção, juros, negociação. Então, ele teve a R$114.000, quase R$115.000 na compra e venda de CRIs aqui. Ele auferiu ganhos. O que mais? Dividendos dos fundos imobiliários, ó. Ele conseguiu ter ganho aqui de R$209.000. Mesmo nesse momento de crise, ele conseguiu ter ganho aqui de R$44.000 na venda de fundo imobiliário. Outros ativos, mais R$20.000 e perfeita esse total aqui. E aí, as despesas do fundo, essas taxas aí, representaram R$128.000. Agora, eu vou abrir a calculadora e mostrar para vocês o que que é essa dívida aqui, ó. Essas despesas representam frente ao total que ele recebeu. Então, vamos lá, ó. Ele recebeu, ele pagou R$128.896 vezes 100, dividido pelo total que ele recebeu R$163.998. Então, note que as despesas vêm representando 11%. 11% é um número totalmente saudável. Um limite máximo que eu acho que seria justo, né? Seria uma taxa de 15% aí. E aí, 11% eu acho um número bem, bem, assim, justo, saudável. Vamos à frente aí, vamos lá. O que eu tinha para trazer a respeito do MGCR são somente essas informações aí. Já antecipo, não tenho esse fundo na minha carteira, não tenho. A minha carteira, ela não está pronta da minha carteira privada, tá? Ela está em fase de... Eu estou montando ainda a carteira, ela não está totalmente pronta. Mas, futuramente, eu quero incluir alguns fundos high grade na minha carteira. E esse fundo, com certeza, eu teria na minha carteira. Com certeza, tá? O que, às vezes, o investidor tem que entender é o seguinte. Não é porque o HCTR paga mais que esse fundo aqui que o HCTR é melhor. Você tem que entender os riscos que você está correndo. Compensa você receber um pouquinho menos e correr muito menos risco? Na minha opinião, sim, compensa. Mas, o meu ponto de vista que eu estou trazendo aqui não significa, não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E aí, eu vou reforçar com vocês novamente, pessoal. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta para nós o que você achou desse fundo. O que você tem achado do canal? O que a gente pode fazer para melhorar? Você tem esse fundo? Você teria esse fundo? Tudo isso é muito importante para a gente aí. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça. Não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 1.770 inscritos. Muito obrigado. Vamos rumo aos 2.000 ou 3.000 até o final do ano. Quem sabe a gente alcance isso lá. Vamos lá. Torne-se membro do canal. Está gostando do canal? Está gostando? Quer nos ajudar no crescimento e evolução? Torne-se membro. Clique no botão Seja Membro só para você ver. O valor inicial de entrada é bem baratinho. Não custa nada. E vocês vão nos ajudar imensamente. A gente tem a intenção de que o canal fique melhor. Mais profissional. Com áudio de qualidade. Que a gente possa abrir a câmera. Se você quiser nos ajudar nessa empreitada. Ficarei imensamente grato. Tornando-se membro. Você vai fazer jus a benefícios exclusivos. Luiz Gomes. Obrigado pela sugestão. E agradeço a todos que vêm ajudando até aqui. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. E fui! Fui! Artlist I.O Artlist I.O Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined